Você está doente, e você precisa de uma cura. Esta é a frase dita por Overhaul, metódico, perspicaz, germofóbico, não confiável, averso ao toque e com uma individualidade poderosa. Com uma visão diferente, mas alinhada, nós o vemos questionar profundamente os planos de Tomura Shigaraki. Não somente querendo o apoio da liga dos vilões, como diretamente sugerindo que o sigam como o novo rei do submundo. Qual sua história, seus poderes e seus segredos? Quer saber de tudo isso? Então teria que falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo de história hoje para vocês, desta vez de um dos maiores vilões de My Hero Academia. Overhaul, um personagem muito interessante e com um poder extremamente destrutivo. Qual os seus anseios, os seus poderes? Será que ele volta? Será que não? O que aconteceu com ele? Quer saber? Então vamos lá, espero que vocês se divirtam, assistam os outros vídeos de história. É isso aí, agora com vocês a história de Overhaul. Seu nome, Kai Shisaki, também conhecido como Overhaul. Um personagem complexo e determinado, disposto a se condenar ao inferno pelo que ele acredita. No passado, Shisaki era uma criança que acabou adotada por um chefe da Yakuza. Sendo parte de uma organização que juntamente com várias outras governou o submundo no passado, vemos a ascensão e a proeminência dos heróis atrapalhar tudo isso. Em particular, All Might. Estas organizações começaram a desmoronar e os remanescentes que não foram presos, acabaram forçados a viver sob vigilância constante. A Yakuza acabou se tornando uma espécie em extinção. Uma destas organizações é a Shie Hasaikai. E Shisaki vê o líder como uma figura paterna e acredita que ele tem com o velho uma grande dívida por adotá-lo. Ao longo de sua vida, o chefe da Yakuza reconheceu que Shisaki era um jovem perturbado e ele tentava moldá-lo a se tornar um honroso Yakuza. Kai, no entanto, costumava atacar qualquer um que falasse mal da Yakuza mesmo quando era criança. O chefe então diz a um jovem Kai que a Yakuza não pode ferir pessoas inocentes. Mas ainda assim agradece ao jovem Kai por tentar proteger a sua honra. Quando Kai cresceu, ele começou um negócio no submundo lidando com medicamentos relacionados às individualidades. O chefe disse para ele ficar longe da vilania e das drogas. Mas Kai fazia isso como agradecimento e para tentar restabelecer a Yakuza. Mas o líder, apesar de entender os sentimentos de Kai Shisaki, recusou a oferta. Shisaki possui a individualidade conhecida como Overhaul, que consegue unir e desunir aquilo que ele faz com tato físico. Ao separar um alvo, Overhaul pode deixá-lo ser destruído, fazer ele voltar à sua forma original ou modificá-lo em algo novo. Semelhante a uma técnica de controle de realidade, um pouco mais restrito, claro. O processo escolhido pelo usuário acontecerá instantaneamente e é eficaz em coisas vivas e não vivas. O usuário precisa apenas de contato físico mínimo para sua individualidade surtir efeito. E também pode escolher se o efeito irá atuar apenas em uma parte do inimigo ou em sua totalidade. Overhaul usou essa individualidade também para alterar o ambiente ao seu redor, formando plataformas, espinhos, buracos, diversos outros tipos de coisas, de acordo com a sua vontade. Overhaul pode recombinar ainda dois objetos ou pessoas, mesclando características dos dois, incluindo as suas individualidades. Ele também pode restaurar pessoas ao seu estado original. Overhaul foi construído como uma função única em Boku no Hero. Uma função questionadora que dá início ao que se tornaria uma era de temas muito mais sombrios no mangá. Uma era de desconstrução. Os poderes de Overhaul são uma das coisas mais absurdas de todo o Boku no Hero. Assim como o Shigaraki, tudo que o Overhaul toca pode ser desconstruído e remoldado da forma que ele quiser. Ele pode simplesmente te deixar em uma poça de sangue ou remodelar você em alguma forma grotesca. Um poder realmente insano. Mas mais insano que isso é como ele utilizou esses poderes. A certa altura do tempo, o líder da Yakuza e pai adotivo de Overhaul adotou a sua neta de sangue, chamada Eri. E uma idade muito precoce, ela acidentalmente utilizou a sua individualidade e literalmente fez o seu pai desaparecer. Sua mãe, acreditando que sua existência era amaldiçoada, entregou a sua filha para o seu pai cuidar. Ele revelou a Overhaul que Eri tem uma estranha individualidade que não se assemelhava em nada na linhagem da família deles. E acredita que é uma mutação genética. O chefe não sabe muito sobre como o poder exclusivo da jovem Eri funcionava. Mas devido a ele se parecer com a individualidade de Overhaul, ele pediu que ele cuidasse da garota e investigasse todo o seu poder. Durante uma investigação, Overhaul começa a pensar que a individualidade de Eri está em um nível completamente diferente de sua restauração ou reparo. E supõe que o poder único da jovem Eri pode ser retroceder a genética. Um poder aterrorizante. Por meios desconhecidos, ele descobriu que o sangue dela tinha propriedades que suprimem a capacidade do corpo de manifestar o fator da individualidade. Inibindo alguém de utilizar poderes. Com essas informações, Overhaul então apresentou seu grande plano ao chefe da Yakuza. Overhaul planejava vender as balas destruidoras de individualidades para os vilões que as usariam contra os heróis profissionais. E depois de um tempo, a Yakuza distribuiria um soro que iria desfazer o dano causado e restaurar os poderes perdidos dos heróis. Esses produtos teriam preço muito alto. Portanto, com os vilões tendo as balas destruidoras de individualidades e os heróis precisando do soro, Eri estaria no meio de tudo. A Yakuza poderia controlar o monopólio desse mercado, obtendo lucros maciços e eventualmente emergindo da escuridão. Um plano interessante, mas mais uma vez recusado pelo chefe da Yakuza. E ele misteriosamente acabou entrando em coma. Overhaul então assumiu a organização e começou a fazer experimentos com a jovem Eri para transformar o seu poder em uma arma. Ele então fabricou as balas que são disparadas contra o alvo e injeta o sangue dela dentro desses alvos. Ele fez isso destruindo Eri com o seu poder Overhaul, coletando o sangue e depois reparando ela. Ele fez isso centenas de milhares de vezes e apesar de toda a dor que Eri sentia, ela tentou escapar e resistir muitas vezes, mas sem sucesso. Eventualmente, ela aceitou o seu destino como prisioneira, sendo destruída e remodelada, destruída e remodelada. Esse era o destino da jovem Eri e esse era o poder temível de Overhaul. No entanto, o efeito destas balas era temporário. E Overhaul, utilizando de outros testes, conseguiu aperfeiçoar o seu experimento, até refinar o processo ao suficiente para criar balas que ele acreditava que literalmente poderiam destruir individualidades permanentemente. Overhaul é um sociopata de mão cheia e as suas crenças influenciam como ele enxerga os heróis. Ao contrário de Shigaraki que tem uma raiva direcionada para os heróis, Overhaul se mostra mais desdenhoso do que com raiva. Enquanto Shigaraki culpa o sistema de heroísmo por seu sofrimento, Overhaul culpa a própria existência das individualidades. Overhaul possui misofobia, ele tem a ilusão de que todos ao seu redor sempre estão doentes e odeia ser tocado. Isso é mostrado quando ele mata Magni e corta o braço de Mr. Compers, simplesmente por tocá-los. Ele também é mostrado constantemente esfregando seu braço com medo de qualquer contaminação em sua pele. Ele é mostrado por ser muito cruel, um sociopata de mão cheia. Depois de matar Magni, ele só estava preocupado em limpar o sangue que havia espirrado nele. Ele utiliza sua individualidade para desmontar e remontar Eri para que ele pudesse fazer balas de supressão. Ele fala qualquer coisa para que tudo dê certo. Como dar presentes a Eri para que ela cumpra as ordens dele e explorar pessoas suicidas como os penhões descartáveis somente para se proteger. Está implícito que ele deixou seu pai doente e em coma para que ele pudesse liderar a Yakuza. Desde a queda de All for One, Shisaki tem planos de se tornar o próximo governante do submundo. Fazendo dele um rival instantâneo de Tomura Shigaraki. Apesar disto, ele está disposto a negociar e fazer acordos com ele, como forma de alcançar seus objetivos. Apesar de sua insanidade, ele demonstrou expressar algum tipo de sentimento à Liga dos Vilões. Pois queria trazer todo o potencial da Liga, fazendo com que eles servissem sob o seu comando. Ele atacou apenas quando a Liga decidiu atacar primeiro. E assim ele espera subir no submundo do crime, depois do vácuo de poder estabelecido pela prisão de All for One. Depois que Overhaul e Shigaraki se acalmam, eles finalmente concordam com uma aliança. Um dia, durante o estágio de Midoriya e Mírio, Eri consegue escapar das garras de Overhaul. Percebendo que eles estavam em uma situação que não poderiam detê-lo naquele momento, Midoriya relutantemente deixa Overhaul levar Eri de volta. Quando Overhaul retorna ao seu covil, ele mata um de seus lacaios por não conter a fuga de Eri. Esse era o preço da falha. Mas devido a seu ataque e movimentos, os heróis acabam por atacar seu esconderijo para desmantelar a fabricação de balas de supressão. E Overhaul acaba acuado e se funde, utilizando seus poderes para criar um monstro enorme de puro poder destrutivo. Depois de aprender o que o poder de Eri poderia fazer, Midoriya se arrisca colocando a jovem em suas costas. E toma a decisão mais arriscada que ele já tomou, decidindo utilizar o One For All a 100%. Certo de que os poderes de Eri poderiam restabelecer seu corpo ao estado normal, não sofrendo danos. Se você achou o United States of Smash disparado por All Might épico, certamente é isto que o soco de Midoriya representa nesta cena. Overhaul acaba derrotado e preso, porém o comboio da polícia que o leva para a prisão é interceptado pela Liga dos Vilões. O que inicialmente parecia um resgate, se transforma em um pesadelo. Overhaul pergunta se eles vieram para matá-lo, mas não, não era isso. Shigaraki ainda aguardava ressentimento contra a morte de Magni e a perda do braço de Mr. Compress. Como recompensa, ele e Compress cortam os braços de Overhaul, garantindo que ele nunca mais possa utilizar seus poderes novamente. Um Overhaul em estado de choque e gritando de raiva, assiste seus braços serem arrancados. Além do mais, a Liga fugiu levando todas as balas de supressão que ele havia criado. Overhaul recebeu tratamento médico em seus braços e sua individualidade foi remodelada. Mas devido a sua ideologia perigosa, ele permanece preso no Tártaro. Temática e simbolicamente, o Overhaul é tudo carregado de sentimentos. Desde os seus poderes, até como ele se veste. Overhaul, em inglês, basicamente pode ser colocado como desmontar algo velho e deixá-lo em um estado melhor. E a sua máscara de médico da praga se encaixa perfeitamente em sua busca por uma cura. É exatamente o que vimos Overhaul fazendo com os Reservoir Dogs. Primeiro fazendo eles em pedaços antes de reconstruí-los mais saudáveis, sem as doenças que tinham antes. É o que ele faz com o Rapa, destruindo e reconstruindo ele para montar e poder mantê-lo parte da Yakuza. Os médicos das pragas eram empregados por cidades medievais quando a praga atingia a cidade. Era deles a obrigação de verificar se as vítimas em quarentena estavam vivas ou mortas. Os médicos da praga eram tanto temidos como incrivelmente valiosos. Essa mesma associação segue Overhaul ao longo de todo o seu arco em Boku no Hero. É ele quem comete uma das poucas mortes no mangá. Ele tem o poder de fazer e desfazer pessoas como bem quiser. Ele tem literalmente a habilidade de curar qualquer doença. Mas ele dedica sua vida a curar aquela que crescer a maior de todas as pragas. E como muitos dos médicos medievais acabavam contraindo doenças em sua prática, ele é por si só um portador desta praga que tanto tenta extirpar. Para o bem dos heróis, Overhaul caiu. Mas sua criação ainda vive nas mãos da liga. E resta saber quem será o próximo. Qual deles, herói ou vilão, será o alvo da cura de Overhaul. E essa é a história de Overhaul. Um personagem com um poder incrível, ao qual poderia ser utilizado para o bem. Mas a doença que ele queria extirpar de toda a existência era a individualidade. E assim como o Médicos da Praga, ele contraiu a mesma doença que tentava curar. Um personagem interessante, poderoso e perigoso. E eu espero que vocês tenham gostado da história desse personagem. Se gostou, deixe um like, compartilhe com os amigos, chame eles aqui para o canal, fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!